O ex-presidente Lula foi ouvido hoje pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre as denúncias de violações de garantias constitucionais pela Justiça Brasileira no processo da Lava Jato. A gente conversa agora com o presidente da comissão que participou dessa oitiva, o Leonardo Pinho. Olá, Leonardo. Olá, muito obrigado pelo espaço da TVT e uma boa tarde para todos os ouvintes. A gente que agradece. Leonardo, conta como que foi essa oitiva, o que foi apresentado pelo ex-presidente, o que vocês vão fazer com esse material. Essa foi a primeira escuta. O Conselho Nacional de Direitos Humanos recebeu uma denúncia de diversos movimentos, entidades nacionais, e aí colocamos em plenário o recebimento dessas denúncias sobre o direito à defesa, sobre o julgamento justo e principalmente as informações que vieram a público pela Vasa Jato. Elegemos um relator e esse relator iniciou o processo de escutas. Obviamente que o primeiro processo de escuta é o do presidente Lula, que seria a vítima dessas violações de direitos humanos. Mas depois nós vamos ouvir o Glenn também e vamos oficiar também o Dallagnol e o Moro para a gente fazer um relatório completo acerca dessa situação, das possíveis violações do direito à defesa e de um julgamento justo previsto na Constituição Federal e nos direitos humanos, tanto a nível nacional como internacional. O que o ex-presidente disse hoje? Ele comentou sobre algum fato específico, tendo em vista esses últimos vazamentos, mesmo a declaração de hoje de Temer, de ontem à noite de Temer, dizendo que foi golpe. Ele, por acaso, comentou sobre algum desses processos? O que ele apresentou para vocês? Primeiro que a gente fez uma escuta do processo como um todo, desde o processo que se iniciou, quando ele tentou, na verdade, fazer os instrumentos de defesa, todo o processo relacionado à condução coercitiva, enfim, mas nós, inclusive, questionamos também sobre a veracidade das informações que estão sendo trazidas a público. e, principalmente, sobre a intencionalidade dele se tornar ministro da Casa Civil e se aquelas mensagens eram verdadeiras, porque antes a gente só sabia daquelas que o Moro, na época, juiz, tornou pública. E aí o presidente Lula, como a defesa, falou que é verídica, então, vamos dizer, consolida a visão de que as informações que estão sendo vindo a público são legítimas, são reais. E elas mostraram, né, e aí o presidente nos colocou, que veio a público, veio à tona, que ele não tinha nenhum interesse de fugir da justiça, ao contrário, e se colocava, naquele momento, como ministro para ajudar todo o processo de governabilidade da Dilma, enfim, e isso veio a público com essas informações, né, que saíram pela Vasa Jato, e ele confirmou essa veracidade. Então, vamos dizer, das mensagens atuais, essa foi uma importante afirmação, tanto dele quanto da defesa. A comissão já tem data para fazer as próximas oitivas? Oi, Leonardo. Então, nós ainda estamos, né, oficiano, esperando as datas, né, nós vamos fechar as datas, Glenn, Deltan, Moro, lógico, eles podem não querer ser ouvidos, né, mas aí vai ser uma opção individual, mas o prazo que nós estamos trabalhando é esse relatório e ir à votação do plenário até o final do ano. Perfeito. Leonardo, agradeço muito a sua participação, as atualizações, e a gente vai continuando se falando, se falando conforme vocês fizerem essas próximas oitivas até o relatório final. Muito obrigada. Obrigado vocês, e a gente sempre vai trazendo aqui as informações à TVT, e bem como se aprovar o relatório ou as possíveis recomendações, né, que podem ser desde a anulação do processo, denúncias internacionais, mas isso é pós o relatório final e a votação em plenário. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT, e torne-se membro. Ou então, faça a sua contribuição em nosso Catarse, é só acessar catarse.me, barra TVT. A gente agradece. espero também. Obrigada. E aí E aí